A comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada na Câmara Municipal de Feira de Santana para investigar denúncias de compra e distribuição irregulares de cestas básicas pela administração municipal durante as eleições de 2020. Qual é o primeiro depoimento na tarde desta quinta-feira? O vereador Emerson Minho, presidente da comissão que instaurou a CPI. O primeiro depoente foi o vereador Paulão do Caldeirão. Quem serão os próximos convocados? O próximo convocado será o secretário de Agricultura, Pablo Roberto, conforme requerimento feito pela relatora Eremita Mota. Então ele vai ser o próximo que a CPI vai ouvir. Qual o prazo que a CPI tem para dar um resultado? O prazo da CPI são 120 dias, prorrogar por mais dois meses, que daria 180 dias. Sendo comprovado no fim da CPI que houve irregularidades na distribuição das cestas básicas, o que de fato irá acontecer? Na verdade a CPI não comprova, ela faz um relatório e apresenta aos órgãos públicos que esses órgãos públicos que vão optar se houve irregularidade ou não. Nós estamos aqui para apurar, não para julgar. Alguns vereadores e algumas pessoas da mídia que estavam aqui fora comentaram referente como vai ser guardado o CD que o depoente, o vereador Paulão do Caldeirão, entregou. Temos um lugar seguro onde vamos guardar todas as provas que chegaram a essa comissão e ficará sob a minha responsabilidade. O próximo é o secretário, Pablo Roberto, a ser convocado para depor, não é isso? Isso, o próximo convocado será o ex-vereador Pablo Roberto, atual secretário de Agricultura e que na época da eleição era o secretário da pasta da CD, Secretaria de Desenvolvimento Social. Os elementos que foram trazidos aqui hoje levam a essa convocação. Então é importante convocá-lo para na condição agora de testemunha ele poder depor e esclarecer alguns fatos que precisam ser esclarecidos. Agora, há pouco, aqui na frente, teve uma certa confusão com algumas pessoas da imprensa e também alguns vereadores. Eles não acreditam que o CD que o depoente, o vereador Paulo do Caldeirão, entregou à presidência não ficará resguardado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A todo momento, os vereadores que são ligados ao governo tentaram atrapalhar. Tumultuar a sessão, trazendo coisas descabidas. Uma delas é essa. A comissão parlamentar de inquérito é formada apenas por três vereadores. O presidente, a relatora e esse vereador que é o membro. Os outros vereadores estão aqui na condição de ouvintes. Eles participam. O presidente, inclusive, deu a oportunidade de que eles fizessem perguntas. Mas é óbvio que quem tem a responsabilidade de conduzir a CPI, quem tem a responsabilidade de fazer as perguntas devidas e quem tem a responsabilidade de concluir o relatório, de confeccionar o relatório, é a comissão parlamentar de inquérito. E é essa que tem que ficar responsável pela guarda e pelo conteúdo daquilo que nos foi entregue durante os depoimentos. Então, não há necessidade, não há cabimento. Foi apenas uma tentativa de tumultuar, de criar empecilho, de criar argumentos que praticamente não existem. Argumentos para denegrir, para dizer que a CPI, ela é partidária, ela é tendenciosa, quando nós sabemos que a CPI está aqui para investigar os fatos que toda a Feira de Santana conhece, fatos absurdos que aconteceram durante o período eleitoral. Toda a cidade sabe. Teve ônibus com pneu cortado, teve funcionário público que foi coagido a votar em determinado candidato, há vídeos que circularam na cidade, onde pessoas recebiam cestas básicas e eram conduzidas, orientadas a votar em determinado candidato. Então, toda a Feira de Santana sabe. O que os vereadores e governistas tentaram aqui, obviamente, tumultuando, foi descaracterizar e tirar a, digamos assim, a legitimidade da CPI. Legenda Adriana Zanotto